Olá, como vou nangá Cris, na Zéa Congo. Meu nome é Cris, tenho 11 anos e sou do Congo. É o sítio onde abrigo as pessoas, onde as pessoas conseguem ficar. Ter amigos, brincar enquanto conseguimos, porque a vida não é interna, a vida tem início e também tem fim. Tchau. Tchau.